Estamos aqui com duas vestibulandas, elas prestaram uns três dias de prova, já terminaram aqui, estão aguardando, ansiosas pela redação. É a Paola que fez prova para enfermagem e a Miriam que fez prova para agronomia. Como vocês bem sabem, todo dia de vestibular da UFSM tem um tema, se escolhe uma temática. No primeiro dia deste ano nós tivemos alimentação e cultura, no segundo sal e agora no terceiro estratégias de adaptação. Então vamos falar um pouco com a Miriam e com a Paola o que elas acharam desses temas. Miriam, o que tu achou dos temas nos três dias de prova? Eu achei temas bem... no primeiro e segundo dia foram temas relacionáveis. No terceiro dia, hoje, foi um tema completamente diferente dos outros dois. Tu achou que distoou um pouco no caso? Sim, distoou. E hoje, no meu caso, por exemplo, que eu não tinha acompanhado muito, eu achei meio perdido no início para me descobrir qual era o tema. Tanto é que eu cheguei aqui depois, sentei e fui olhar no site da Copérbis o tema da redação da prova de hoje. E tu, Paola, o que tu achou dos três temas? Eu acho a mesma coisa que a Miriam, porque no primeiro dia foi alimentação e cultura, e no segundo dia é sobre o sal, né? Então tem tudo a ver. E hoje, tipo, quando eu abri a prova, eu esperava alguma coisa relacionada e quando eu abri a prova não tinha nada a ver, sabe? Tava bem distinto. Então acho que poderia, assim, eu acho que viajaram um pouco. Então tá certo, gurias. Muito obrigado e boa sorte na redação hoje. Eu sou Matheus de Albuquerque para a cobertura da TV Campus do Vestibular 2014 da Universidade Federal de Santa Maria.